Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Estamos fazendo um curso completo de C e C++. Agora a gente vai ver uma coisa muito avançada, tá? É um extra, mas vale a pena você conhecer. São templates de funções em C++, tá? Só vale no C++. É algo que é o único pro C++. Na linguagem C não tem, tá? Então seja muito bem-vindo. Template de funções, você vai conseguir criar funções realmente genéricas, tá? É uma coisa mais avançada. Então eu vou trazer esse vídeo pra vocês. Se é que é novo, já se inscreve, ativa o sininho, deixa like e compartilha. Tem um curso completo aqui de C e C++ aqui na descrição do vídeo, né? Uma playlist pra você assistir na sequência. Vamos lá então ver templates de funções em C++ nesse vídeo. Vamos lá. Então vamos começar. A gente viu no vídeo anterior, né? Como criar funções em C e C++, né? Lembra só, vou só recordar isso, como a gente criava uma função. A gente colocava o tipo dela, né? Eu vou colocar como função, criar uma aqui pra vocês, né? A variável que ela vai receber, por exemplo, né? Um parâmetro, ente a, por exemplo, né? E a definição dela. Então antes da função main, a gente vai ter a definição dela e depois a implementação dela, ok? Tipo assim, aqui return, por exemplo, mais um. Isso aqui seria já uma função. E aqui a gente vai ter a definição dela, né? O protótipo dela antes da função main. Legal? Daí a gente, pra, a gente rodar ela, a gente pode chamar ela aqui, ó, função de um número, por exemplo. E ela vai retornar pra mim, né? O Cout já vai retornar o número mais um que retornaria na função. O que acontece? Repare que essa função, a gente falou um pouquinho de sobrecarga, né? Que a gente pode, por exemplo, ter uma função que ela retornaria float, tá? A mesma função, com o mesmo nome, inclusive. E receberia um float, por exemplo, né? A gente teria uma sobrecarga dela. Implementaria ela aqui embaixo. Semelhante, tá? Mas com, já uma sobrecarga, a mesma função tendo, dependendo do parâmetro que ela recebesse, ela retornaria uma coisa diferente, né? Um int ou um float, perfeito? Só que daí o que acontece? Você vai ter que ficar reescrevendo essa função várias vezes, né? Perfeito? Então, a gente vai ver agora uma coisa chamada template de função nesse vídeo, tá? Aqui, por exemplo, se fosse 10.4, ele chamaria esta função aqui. Legal? Então, a gente vai ver o que agora? Uma coisa chamada template de função. Com o template, a gente vai poder ter um tipo genérico entrando, que não é nem int, nem float. Pode ser qualquer tipo, inclusive. Legal? Vamos ver como a gente faz isso agora. Vou apagar isso aqui e a gente vai começar do zero, tá? Prontinho. Então, primeiro item. Vamos falar sobre ele. Para você definir um template de função, como você usaria? Template, tá? A palavra template mesmo, ok? Daí, na palavra template, o que você vai fazer? Você vai colocar um menor e maior, ok? E aqui, você vai colocar um class. Ainda não é classe mesmo, tá? Depois a gente vai ver que é só classe, tá? Class e um tipo dela, que ela vai ser, tá? Então, vamos supor que eu coloque aqui, por exemplo, tipo dado. Dado, tá ok? Tipo dado. É o meu tipo. É um tipo genérico. Não é int, não é float, não é nada, tá? É só um tipo dado. Eu defini um tipo genérico. E daí, o que a gente faz? A gente define a mesma função, tá? Int função, tá? Só que agora, o que a gente vai fazer? A gente vai definir, em vez de a gente definir como int, o parâmetro, a gente vai definir como tipo dado, tá? O parâmetro a, que a gente tinha feito, perfeito? Eu vou definir ela aqui, aqui a parte de protótipo dela aqui, tá vendo? Ficam duas linhas aqui. E eu vou implementar ela depois, a função main. Então, a partir daqui, a gente vai fazer a mesma implementação. Return a mais 1, por exemplo. Ok? Ok, perfeito? Ah, outra coisa também, né? Agora, a função, a gente não tem o que ela vai retornar, né? Então, ela vai retornar tipo dado. Tipo dado. A própria função retorna o tipo dado que entrar nela. Tipo dado. Então, a gente tem uma função genérica a partir daqui, tá? Ela é tipo dado. Pode ser int, pode ser float, pode ser qualquer coisa aqui, double, tá? E ela vai entrar um parâmetro nela. Ela vai retornar o mesmo tipo de dado do parâmetro, tá? Eu escrevi ela uma vez só. Entendeu? Por que desse tipo de gene, é do template, né? Então, a gente tá vendo esse tipo de template na linguagem C. Mesma coisa. Vamos fazer cout, né? Menor, menor. É função de 10, por exemplo. Como ela tá entrando int, ela vai retornar int, mais 1. Vamos rodar pra gente ver na prática isso, né? Então, é muito importante pra você não ter que recriar várias vezes, né? Você realmente trabalha com dados abstratos, né? Qualquer dado que entrar, né? Ele vai trabalhar naquele dado. Vamos lá pra gente dar uma olhada. Olha que legal. 11. Tá vendo? Bem legal, né? Então, você pode, ao invés de fazer várias funções, trabalhar com esse template genérico a partir de agora. Legal? Bem interessante. Mesma coisa. Se eu der um cout agora, menor, menor, função de 3.14, por exemplo, que seria um dado float, tá? Ele já vai, vamos executar ele aqui, um tipo float. Tá? Ele já vai mostrar pra gente. Vamos lá. Então, aqui, por exemplo, tá vendo? Eu tenho 3.14. Só que o que acontece? Quando eu faço um A++, como isso é decimal, né? Como isso é float, ele não vai, daria um, iria dar um bug na soma. Então, você pode fazer, você pode dar um cout aqui, ó. Tá? Tem o typeid do dado A, ok? Ponto name. Então, eu tô pegando a identificação dela, tá? O endl, só pra gente ver o que ele vai mostrar, tá? Então, você vai ver que no A++, a soma, no 3.14, ele vai somar errado. Por quê? Porque eu tô somando o inteiro com um float. No primeiro caso, ele vai fazer, né? Ele vai colocar o dado certo, mas no segundo, ele vai bugar. Então, a gente vai fazer uma verificação de tipo dele, né? E acertar esse detalhezinho aqui nesse vídeo mesmo, tá? Então, mesmo que você, ó. Aqui, o primeiro, ele deu i de inteiro. 10, tá? Depois, decimal, 3.14, perfeito? Então, vamos lá. No retorno, a gente quer que retorne o número incrementado. Então, mais, mais A, tá? Em vez de A++, eu preciso retornar mais, mais A. Por quê? Ele já vai incrementar e retornar. Vamos lá. Aqui, ó. I11, tá? D, 4.14, tá? Ele fez aqui, perfeito? Muitas vezes, pode dar um erro na função. Então, você pode verificar esse tipo, né? Inteiro e decimal, tá? Agora, vamos supor que a gente passar um double aqui, tá? Eu vou pegar, passar um double para a função. Lembrando que o double, o número de casos de mais é maior, né? 3.14, 15, 9... Eu vou colocar qualquer número aqui, só para ficar maior, tá? E a gente já vai ver o tipo dele também, aí, né? A gente já vai ver no Cout, né? O tipo aí com um double aqui, tá? Então, inteiro, float e double aqui. Ó, tá? Ele considerou também double e double, tá? Esses dois números aqui, perfeito? Inteiro, double e double, tá? Então, você pode verificar o tipo como. Da seguinte forma. Você usa o if, né? If type id de a.name igual a i, por exemplo, né? A gente vai dar um Cout inteiro. Se for D, a gente joga um double. Então, você pode tratar diferente o dado que você recebe, né? Através dessa checagem também, tá? Então, eu já estou mostrando como trabalhar até com funções mais genéricas, né? Se você... Para você não ter que reescrevê-las, né? Caso tenha alguma coisa específica, né? Você pode colocar aqui, ó. Integer e double. Beleza? Eu vou tirar esse daqui que eu não preciso. Prontinho. Então, é legal, né? Com o tipo... O template você pode trabalhar com o tipo abstrato e genérico mesmo de dados. Vamos dar uma olhada. Lembrando que o mais mais a, ele vai incrementar no retorno já. O a mais mais, ele vai retornar o valor original, né? E depois incrementar. Então, detalhe, né? O typeid, você vai comparar ele com outro typeid, tá? Então, se typeid de a.name for igual a typeid de int.name. Ou typeid de a.name for igual a typeid de double.name, né? Ele vai mostrar aqui pra mim o tipo da variável, legal? Ou double ou int. Eu vou só colocar um espacinho aqui. Pra ficar melhor pra gente ver, tá? Então, eu tô comparando. Se typeid de ponto name for igual a typeid de int.name, né? E typeid de .name for igual a typeid de name de double, tá? Então, a partir de agora, já vai, já vai, ele vai fazer a comparação pra gente. Então, é legal porque você pode, com o typeid, né? Verificar o tipo da variável recebida. E a gente, ó. Inteiro 11, double 4.14, double 4.1415, tá? Você pode ter esse tipo de comparação. E a função ser bem genérica. Usando o template, class, tipo dado. E passando o tipo dado, né? Genérico aqui. E verificando o tipo dado com esse tipo de if aqui. Legal, né? Bem interessante. Essa parte, né? Do template em C++ só, tá? Isso só vale no C++. Legal, né? Vimos template em C++, que é um tipo abstrato mesmo, de dado pra uma função receber, tá? E como verificar esse tipo de dado dentro da função. Assim, você não precisa fazer várias funções. Você pode usar uma abstração mais genérica, né? E receber qualquer tipo de dado. Isso é muito avançado. É muito mais avançado. Não se preocupe muito com isso agora. Mas eu queria trazer pra vocês conhecerem também, tá? Se é novo, já se inscreve, ativa o sininho, deixa o like e compartilha. Amanhã, no mesmo horário, continua. Então, verifique seu sininho e like. E tem a playlist aqui embaixo, tá? Até o curso completo de C++. Até o próximo vídeo. Lembrando que só funciona em C++ isso, tá? Até o próximo vídeo. Tchau!